Música 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 a palma recolva da área de papel e tal. A corte da rua, levantou o seu direito de cabeça. Seu braço, ele para a parede no fundo, contigo esquema. A爸爸, o cartão do seu domínio da rua, quando a gente cruzou uma área de domínio, porque vai chegar para vir a patrões. Teu batia de ar! Teu braço vai volar na porta e vem em fundo. Vida com os dois olhos, parte para os olhos, levantou o seu lado. Seu braço, o outro vai sobreviver bater. Pegou a água, levantou pra fora, o braço, o braço, o braço, o braço, o braço, o fronteiro, Bate no cruzamento do rasteiro passou de catatão Vicom de Ponto Pad bloody, passou uma versão de assa-ssa Que assa-ssa! E a saída por um segundo tempo, que desgaste muito grande Não vem como cruz se abri pra pegar nosso primeiro Não vem como cruz! É a-ga-ga-ga-ga! É a-ga-ga-ga! É a-ga-ga-a-ga! Tá-ga-ga! Dê-boe se tu veste contra o carro No mundo do que eu fico, manzou o outro trechado com os prajeitos. O fico de alçaio deve ser super abraçado, um minuto, 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 um minuto e um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. E aí, que lindo! Uma passada, davenda. Sãoadi, que morram na Rightpassa acima. Com a Geose. O aconselho é bom, ter mãe, um tiro. Ele não avalia, um fardo. Da chada, negociado na pele. Então, na pele, na pele da parafina. Nosso pedido, do recheca! O neto e do zero, podem virar, de cerula, vira, de deu-se, dos renumos. Daqui aos 33, o Atlético faz uma risona dos atores. É o tipo de pescado do bala, O Tecpla está vindo pro burro do Edson viva o dedo de vandeiro tournace. Liga para fora. Põe pra seu abriga tá todo milho, mas pra passar porque não... Disque tratou de vazio ao de quem faz ainda que eu vou, pra sempre o tatuante muda, as impades pra baixo. No vantulante ou devia, seu levo a Deus é um alergar. Deixa o almoçar, não é uma receza. Eu peço da pátula, subia dando um tag. Me decoraia, defendo com o nove do céu da serra. Atuarão lalei, desigualdade, seu cão. A barrigira não, as minhas viva por conta da porta. Para ter que vim, pai. de uma trocada fez a defesa importantíssima uma falta de uma zona. O dos correntes que fez acesa do seu pederado na terra, para a frente do pão e previsão da pederada, o destufando o fórum e se oito. Perraçada do seu excesso, o doceão é a acesa do romeu! O doceão é a raça da roda! O doceão é a raça do câncer, o doceão é o que fugiu de 30 minutos e o doceão é o seu. O doceão é o doceão é o doceão. O doceão é o doceão. O doceão é o doceão é a pederada, o doceão é o doceão é o doceão. A primeira parte da progressão, o Saga, pra Furtado de Rio, que é o trabalho que tem o caralho, a do Saturno, em uma jornada do Fundo, na próxima vez do Rio Vila, em classe de Vícius, em 13.12, portanto, por Chiba, Pé, 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 e Saga, que tem a venda por Jor, Pé, Esquida, Pé. A próxima do Iberatinho, onde a Zulés a parte das 15 horas, só aí eu jonei o fase da Uribe, que é o João Vila, que é o Brasil. Eu jonei o fase da Uribe, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil.